Música Seja na torcida e animação do vôlei adaptado Seja no silêncio do dominó ou do xadrez Eles gostam mesmo é da sociabilização que as competições proporcionam É uma coisa que deixa a gente viva, a gente se sente vivo Porque com a idade eu estou com 67 anos Eu acredito no que sempre a gente fala que o esporte salva vidas Porque eu passei por tantos percalços E diante de tudo isso o que me deixou com toda a minha autoestima elevada foi o esporte Eu acredito que com o esporte a gente consegue ter motivação Para no dia a dia ter um sorriso que faça outra pessoa feliz Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes Para mim é um prazer muito grande Tê-las aqui comigo Há 15 anos que eu faço esse trabalho com elas E a gente dá mais atenção Não é só para a competição Nós damos atenção para as articulações nessa idade Articulação sinovial Cardiovascular Então não é só a competição E a sociabilização né Que você tem um grande convívio entre as outras equipes E é isso aí que a gente proporciona para elas Os jogos recreativos municipais do idoso São uma preparação para os jogos regionais da melhor idade Que acontecerão em Jundiaí de 29 de abril a 5 de maio O senhor Incas tem 71 anos E compete há 10 anos como atleta de natação Todos os recreativos eu fui para os campeonatos regionais e estaduais Treino de segunda a sexta Todos os dias Puxada Nossa, não vejo a ordem para a piscina Adoro a natação E a gente está aí competindo Levando o nome de Caraguá sempre Nas competições tanto de piscina quanto de mar Também faço maratona aquática E feliz da vida É um esporte maravilhoso Isso aqui não tem outra coisa melhor no mundo E há quem participe também pela recreação Pela novidade O importante é não deixar de se exercitar 18 anos eu fui corredora Eu sou corredora Marchadora Mas devido a uma lesão que eu tive Que eu estou com ela Graças a Deus já estou bem Eu resolvi vir para a natação Porque parar nunca Qualidade de vida Sempre na ativa Menos falar Só de pensar que há um tempo atrás Eu estava trabalhando e tal Aí de repente você se aposenta Você vem para esse lugar daqui Que é um paraíso Uma qualidade de vida Então a gente vem em busca disso E aqui a gente encontra muita diversão Graças a Deus Aqui eu faço a natação Aqui no centro esportivo No CIAP também Então eu participo de várias atividades Aqui no Em Caraguá, Tatuba E para mim está uma beleza Para mim é um paraíso Aqui eu estou muito feliz De estar aqui Participando de tudo Quem já está mais adaptado ao jogo Busca levar conhecimento A quem está iniciando Aos 83 anos O seu João Rocha Tem um projeto Que ensina a teoria Do jogo de dama As pessoas que frequentam O centro integrado A pessoa com deficiência E ao idoso O CIAP A gente criou lá Um núcleo de dama Eu estou com um projeto lá Chama Merchacuca Introdução ao jogo de damas Então eu ensino Um pouco da teoria Para os idosos lá Que participam Porque o jogo de dama Ele é recomendado Para crianças A jovens Todas as idades Ele é recomendado Que ele desenvolve O raciocínio Tanto da criança Como para o idoso 30 anos Mais ou menos Eu comecei A estudar A teoria Do jogo de dama Adquirir material Livros E disputei Vários campeonatos Em Campinas Onde eu morava E foi muito bom Eu tenho lá Um pacote de medalhas Alguns troféus Que eu me orgulho De tê-los De tê-los